Quem vai falar agora é a Vani, dos povos Funiô. Sou eu. Sou Funiô, sou de Águas Belas, Pernambuco. E aqui eu vou mudar um pouco a pergunta que ele respondeu sobre o Amazônia também. Nós temos duas coisas importantes aqui dentro do Estado de São Paulo, não só do Estado de São Paulo. A visão da gente, das aldeias e os indígenas do contexto urbano, que sai da sua aldeia e fica aqui no Estado de São Paulo. Muitos não têm onde ficar e vem com aquela intenção de estar aqui, vou vender meus artesanatos, vou fazer isso e depois não vai mais embora. É um pouco difícil. Nós poderíamos ver essa visão dos indígenas do contexto urbano e das aldeias, que é uma separação, às vezes. Olha, eu acho que a gente tem que ter uma política indigenista mais séria. O ideal era que a gente criasse em cada aldeia, em cada estado, em cada pedaço de chão que as pessoas nasceram, condições para as pessoas produzirem, para as pessoas morarem, para as pessoas estabelecerem a convivência com a sua cultura e não precisar sair para vir morar, sabe, no mundo desumano, que é o mundo urbano das grandes metrópoles brasileiras. Agora, também, a gente não pode proibir as pessoas de quererem viajar e de querer mudar de vida. E aí é preciso criar condições e somente vocês é que sabem o que fazer. Eu estou dizendo somente vocês é que sabem o que fazer, porque eu estou levando muito a sério essa questão indigenista, muito a sério. Porque se passa a ideia, para quem mora na cidade, de que os índios têm 14% do território nacional. Fala-se, não é? Os índios têm 14% do território nacional. Os índios têm terra mais do que a Europa. Primeiro, eles tinham tudo. Só tem 14 milhões de hectares agora. Eles tinham tudo, era tudo deles. O intrometido somos nós, os herdeiros dos portugueses que chegamos aqui e fomos tomar a terra deles. A verdade é que ele não tem nada. Porque a terra deles não é dele, é do Estado. Ele não tem escritura da terra. Quando a gente demarca a área, a gente demarca o espaço que eles vão usar, mas a terra continua sendo do Estado. Então, é mentira dizer que eles têm 14% do território nacional. Esses 14% são do Estado. Você vai aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourado, os guaranis, eles vivem numa situação de penúria. Quando o Zeca era governador do PT lá no Mato Grosso, eu cansei de falar, Zeca, vamos comprar. Depois eu falei com o Putinero, vamos comprar uma fazenda, a gente ajuda a pagar umas duas fazendas, para essa gente ter um pouco mais de território. Eles ficam ali morrendo, pegando doença, sendo maltratados, sendo atacados, sendo violentados pelas pessoas, porque tem gente ruim nesse mundo. Então, eu estou falando para todo mundo, você sabe que eu já falei, a gente vai criar o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão ter um ministério nesse país. A FUNASA, que cuida da saúde indígena, você está lembrado que eu tinha criado uma Secretaria Especial de Saúde Indígena e o médico não era indígena. Agora, os indígenas já têm médico, pode ser um deles. A FUNASA não precisa ser dirigida por um branco como eu, pode ser dirigida por um indígena. Nós já temos muita gente formada, muita gente preparada, muita gente que fez direito, muita gente que fez medicina, muita gente que fez sociologia, sabe? Então, agora é hora de a gente começar a fazer com que eles efetivamente assumam, sabe, os seus cuidados, a sua responsabilidade. O que o Estado tem que fazer? O Estado não pode deixar ninguém invadir a terra indígena. E eu tenho orgulho de ter sido o presidente que mais marquei terra indígena, que mais se revela florestal, foi no nosso período, ainda quando a Marina era ministra do meu governo. Então, eu sonho que um dia os indígenas vão voltar a fazer o que eles quiserem, a recuperar a sua cultura, a estabelecer um padrão de vida digno e respeito ao outro, da mesma forma que os quilombolas. Sabe? Os quilombolas são outras coisas que a gente vai ter que recuperar o espaço que eles tinham. Você tenta o que é fácil? Quando a antropologia descobre que tal território era um território que os quilombolas moravam há cento e poucos anos, aparece um cara que diz que é dono daquela terra e você vai para a justiça. Eu fui agora visitar um quilombo em Contágio, em Minas Gerais. Em 2006, eu dei autorização, eu regulei aquele quilombo. Mas até agora não foi dada a documentação definitiva. Porque a burocracia é muito complicada. E eu quero te agradecer porque eu acho que eu tive 90% dos votos no povo indígena nesse país, sabe? No primeiro turno, eu acho que os indígenas vão voltar porque a chance que os indígenas têm de sobreviverem e sobreviver à cultura indígena com qualidade de vida é eleger alguém democrático, alguém que seja decente, alguém que seja respeitoso, alguém que não veja em vocês um estorvo. Porque é assim que vem. Para que tanta terra? Para que tanta terra? Não é assim? Para que tanta terra? Então é assim que a mediocridade pensa e por isso a gente precisa pensar de forma muito respeitosa porque esse país viveu quase que a extinção dos indígenas que eram por volta de 5 milhões quando o Cabral aportou aqui e da mesma forma com os negros. Sabe? O Brasil tem uma dívida com o povo negro e com a África que a gente não pode pagar em dinheiro. A gente tem que pagar em solidariedade, em transferência de tecnologia. Agora vê se a elite brasileira quer pagar. Não quer. Não quer. Porque acha que não deve. Nós devemos. Porque a beleza do povo brasileiro é o resultado da nossa miscigenação. É a mistura de índio, negro e europeu. Tem essa coisa bonita como eu assim, como vocês. Sabe? Alegre. Eu acho. Eu acho o povo brasileiro fantástico. Sabe? É o único povo que conta piadas da sua própria desgraça. Sabe? É o único povo. A gente quer contar coisa boa, presidente. A gente quer contar coisa boa.